A gente tem falado aqui de umas questões meramente formais da STJ, por mais que sejam aberrantes ou ilógicas ou fora da realidade, a gente tem que entender até para não cometer esses erros na advocacia ou quando você for resolver o seu problema. Então nesse caso aqui, por exemplo, na verdade é uma homologação de divórcio, um divórcio ocorrido no exterior. E aí o STJ não aceitou a homologação desse divórcio entre a estrangeira por erro insanável. Qual foi esse erro insanável? Porque foi feito por carta postal, foi feito por citação postal. E na verdade teria que ser feito, ter sido entregue pessoalmente, porque ele fala que essa pessoa poderia não morar lá. Mas se ele verificar na Receita Federal, nas contas bancárias, poderia verificar que essa pessoa morava lá ou não. Mas o STJ não falou, olha, erro formal e vício formal, não vamos homologar e ponto final. Foi isso que eles decidiram nessa situação. Ou seja, o fato de ter sido feito a citação apenas pela via postal e não entregue pessoalmente à pessoa interessada, vicia o ato e é evado de legalidade, por isso inexistente, não aceitou. E esse cara vai ter que refazer todo o procedimento de novo para tentar buscar. E se eu fosse ele, tentaria fazer um divórcio aqui dentro mesmo, porque desse jeito aqui fica difícil, não é verdade? Um grande abraço, espero ter te ajudado, ter te dado alguma informação desse mundo louco jurídico aí, principalmente na área de família, divórcio, pensão, alimentos, herança. Espero ter te ajudado um pouquinho, vou colocar essa decisão na descrição do vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa.